Então vamos usar isso que o 2... Ai não! E daí eu já tô olhando congelado! Fala aí galera, gostei de ir voltando com mais vídeo, mas antes de começar aqui, vou mandar os salvos habituais Então se vocês quiserem um salve, deixem nos comentários pra eu mandar nos próximos vídeos Então vou começar mandando um salve pro Lan Barroso, um salve também pro Souza ZZ, um salve também pro Igor Santos Um salve pro Vitinho CRZ e um salve também pro Godstop, muito obrigado, vocês sempre estão acompanhando o canal E antes de começar aqui, já vai deixando o GOMU, GOMU no like, pra gente tentar checar na meta de 600 likes E também se inscreve pra gente chegar logo na meta de 28 mil inscritos, então conta o quadro de vocês Mas pessoal, no vídeo de hoje aqui, vamos estar jogando duas partidas com a nova personagem do jogo, que é a Monet Duas partidas muito interessantes, tenho certeza que vocês vão gostar dessas partidas, tá? Me falem nos comentários o que vocês acharam o personagem, eu quero saber se vocês curtiram ou não E também lembrando que eu tô jogando aqui nas Friend Battle, então todos os personagens são no mesmo nível 5 estrelas Então não vou estar falando pra vocês a Beerling da gameplay, porque eu não vou estar usando nenhuma medalha E eu também queria agradecer ao 20 Matar, como sempre, ele forneceu aqui a conta com o novo personagem Pra eu estar trazendo aqui a gameplay pra vocês, então 20 Matar, muito obrigado sempre pela força, mano Então sem mais enrolações, vamos pro vídeo? Bem pessoal, vamos começar aqui a primeira partida da Monet nesse novo mapa de Dressrosa, né pessoal? Que depois do evento da Challenge Battle, ele acabou vindo aqui pra Sun, que diz então Muito legal esse mapa, me falem nos comentários se vocês curtem esse mapa ou não Mas de qualquer forma é um mapa que eu gosto de jogar aqui, tá? Vamos testar a Monet, essa primeira partida aqui Vou mostrar melhor o moveset dela, as habilidades, tá? E na segunda eu jogo mais sério Mas de qualquer forma vamos sentar e matar o... Esse Akane pode, né? É o Akane primeira versão Então vamos lá, pessoal, vamos capturar aqui a primeira bandeira Que defenda, a gente tem que capturar a primeira bandeira E deixar o gauge no máximo, né? Que eu sempre falei pra vocês que é muito importante E pessoal, primeiro sobre o Nomatec dela Eu não curti muito, tá? Porque quando ela usa o Nomatec, ela é uma atiradora, né? E cada vez que a gente usa o Nomatec, ela vai pra trás Eu não curto muito isso, tá? O Akane tá vindo Então, vamos aí que um do escuro eu já quero mostrar pra vocês Olha, parece ironia o Akane com gelo Então sai daí! Gente, muito legal essa habilidade, né? Porque quando a gente usa, a gente deixa o inimigo aí com o status de freeze Isso é muito legal Que também a gente ficando nessa área da bandeira A gente recupera HP Então, pessoal, curti bastante por causa desse Terry Recovery do escudo, tá? Um personagem muito interessante de jogar Vocês viram aí que recuperar HP Deixou o Akane no freeze, ainda tem o escudo de gelo, né? Então é um personagem muito interessante, tá? Vamos tentar solar esse Akane Vamos lá, ó Vai solar o Alkidin Time Ski Boa, garoto Isso, demo perfect dodge Vamos fazer o Kyo Vamos Morre de aço Caramba, hein? O bicho é ruim pra morrer, hein? Boa! Nossa, vingança do Ace aqui, né? Acabou derrotando o Akane Então, muito legal A gente ainda tem uma diminuição de HP, tá? Quando a gente usa esse escudo Então, é um escudo bem interessante Quer dizer, a gente reduz o dano que a gente recebe, tá? Com o escudo também Então, vamos fazer de novo Usamos o escudo Deixamos o inimigo aí Com o freeze A gente usa o skill 2 aí Pra tá dando um dano mais legal, né? O inimigo, então, muito legal ali Vocês estão vendo que eu tô recuperando HP Contra a tonal da bandeira Ah, que eu tenho ideia Só 178 Mas, pessoal Não esqueça que eu tô aqui Nas friend battle, né? Então, o personagem tá com menos de HP Então, em uma beating Que você fica Nossa, aí eu levei da Nami Em uma beating Que você tá aí com 20 mil de HP 25 mil Que, geralmente, vocês podem Tá deixando perto de personagem Com esse HP Nossa, a moneca Que tá falando geral Você vai recuperar o dobro ou triplo Desse daí no HP, né? Então, vamos usar isso que o 2 Ai, não E daí eu já tô olhando congelado Muito boa, gente Muito legal Esse skill, gente É um pé no saco Então, vou ficar aqui atrás de escudos Protegendo e recuperando HP Pessoal, safe Olha os trouxas aí Tentam matar a gente Gente, fica atrás de escudos Recuperando HP Então, sensacional Ainda deixa os caras congelados Então, pessoal Um personagem muito divertido de jogar Tá me surpreendendo bastante Personagem Então, nossa Nossa, nossa Não, não, não Vamos usar escudo novo Não, acho que a gente vai ser solado Vamos solado Mas, de qualquer forma Vocês viram como é legal Esse escudo, né, pessoal? Eu gostei bastante Pelo menos Deve ser muito chato Jogar contra essa moneca Então, tá sendo um personagem bem interessante De jogar, tá? Vamos, vamos, vamos Vamos ganhar, vamos ganhar Pelo amor de Deus Primeira partida a gente tem que ganhar Primeira partida geralmente eu perco, né? Mas vamos tentar fazer diferente Vamos lá, vamos lá Isso aí, moneca Vamos tentar capturar essa bandeira aqui Da Hancock A Hancock deu uma vacilada aí Vai pra outra bandeira Gente, essa foi aquela Captura na voadora A bandeira Captura na voadora Não! Caramba Que bicha chata, cara Não, 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 não Então, vamos fazer aqui Isso, dois Isso Boa Vamos, vamos capturar essa bandeira Boa Ah, não Perdemos no fim Mas enfim, pessoal Perdei essa partida no final Mas foi bom que vocês viram A personagem melhor, né? Então vamos pra segunda partida Bem, pessoal Vamos começar aqui A última partida da Monet Vocês viram aí No primeiro Na primeira gameplay Que foi bem divertido Vocês viram como funciona muito bem Esse escudo de gelo da Monet Muito interessante Porque quando a gente está Nessa área do escudo de gelo dela A gente, além de recuperar HP A gente também Reduz o dono tomado Isso é muito interessante também Porque quando a gente recebe dano A gente diminui a final time Da skill 1 Então vocês podem estar usando Essa combinação, tá? Pra vocês usarem mais vezes A skill 1 É, uma build em focar A diminuição da skill 1 Também pode ser muito interessante Nessa Monet, tá? Mas então, pessoal De qualquer forma A personagem que eu estou curtindo Muito de jogar, tá? Eu só não curti muito A gente não é uma tech dela Mas compensação Na minha opinião Essas skills compensam É isso que o dois Também não curti tanto, né? Eu acho ruim Que ela dá tipo Como se fosse um dash Em direção ao inimigo Então é meio ruim Vocês viram, né? A gente meio que passa Do escudo de gelo dela Mas é o que a gente tem Pra janta, né? Tô muito divertindo aqui Com a personagem Olha, o cara tá tentando Flanquear o Karu Não, Karu Você não vai dar a cabeçada aqui Vamos Ah, deixa eu capturar a bandeira Vamos fazer a skill 2 aqui Deixar aqui congelado Vamos usar a skill 2 Tem efeito de knockback Nossa, é muito ruim de pegar Eu tô vendo agora, né? Essa skill Ela passa varada às vezes Então tem que tomar cuidado, né? Vamos aqui Tomar Vem, vem, Karu Boa Vou ficar aqui atrás do escudo De boa na lagoa Boa Ficar aqui perturbando Não, deve ser muito chato Jogar contra essa Monet Na moral Isso Tem um pedalo robinho no Karu Não, 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 cabeçada não Cabeçada não Toma aí Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Um freeze aqui nele Nossa, esse Karu tá solando, hein? Dessas cabeçada louca Então vou deixar no fridge Isso Muito legal Vocês podem estar usando Essa skill ofensivamente também, né? Geralmente skill de escudo, né? Pessoal Você não se usa ofensivamente Mas essa Monet Pode ser usada pra isso Nossa, a Borrancó Que tá solando lá Capturando bandeira Muito bom Muito legal Vamos tentar ser mais ofensivos aqui Contra os inimigos Pegar aqui a carne do Luffy Vamos lá, gente Que essa Monet Tá braba demais Vamos lá Já vamos chegando aqui Dando uma patada Nos caras aqui Dando uma lapada Boa Vamos lá, vamos lá Ficar na bandeira Encher o gauge Muito importante pro defender Vamos lá, vamos lá Nossa, suga ali Nossa, esse brinquedo Pega longe, hein? Poxa Esse brinquedo Pega lá do lado Aqui Então vamos fazer aqui No Karu Toma! Ai, gente Muito legal Muito legal isso Vem, pode vir, Karuzão Pode vir, Karu da massa Vamos ver se ele vem Não, ele vai ficar mais ali Eu vou deixar ele chegar aqui Pra usar a skill 1 do escudo Ó, vamos lá Vamos pro foco Deixar todo mundo congelado Isso Ah não, Karu Vem Isso, boa Nossa, boa Rancor que tá solando geral aqui Ó, o solador Que burro Então vamos usar a skill 2 Estrouxa Nem usou Ah, não Ele usou Mas a gente congelou Gente, muito legal Só de estar aqui Ele já congela Então muito legal Olha, e vem pra cá Vocês vão ser congelados também Ah, pena que acabou a skill Então vamos lá Vamos lá Vamos lá derrotar esse Sanji Ó, cuidado com a suga Com o counter dela, né Então vamos lá Olha lá Pada na suga Ah, acabou Essa rancor que tá solando geral Mas a gente pegou os ouro ali, né Então vamos lá Vamos ficar aqui na área da bandeira Estamos segurando bem o respawn dos caras Vamos ganhar pro bandeira Vamos lá, vamos lá pessoal Mantém, mantém, mantém Vamos lá, vamos lá Ah não Acabou Pegando os caras aqui Isso Deve pra fact dot Conseguiu fazer aqui Boa Estão jogando bem Vamos ali Vamos usar skill 2 Vamos lá Dar lapada nos caras Toma Então cadê os caras Vamos usar skill 1 Isso daí Conseguimos congelar os caras Boa Isso daí A rancor deu mais do que ouro Nossa, a rancor que tá solando Muito nessa partida Muito legal, gente Vamos ganhar essa partida Vocês viram aí Que a boneca Conseguimos aqui Dominar demais essa partida Muito interessante A gente não foi um MVP, né Mas jogamos bem A segunda partida É um personagem Bem divertido Ele tá jogando Essa maneira Nossa, rancor que aqui Deu 10 kills, cara Meu Deus do céu, né Mas galera Basicamente Essas foram as duas partidas Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários Se vocês curtiram ou não A boneca Mas de qualquer forma Pessoal Achei muito divertida A gameplay dela Me diverti muito mais Jogando com ela Do que com o vergo, tá O set que eu indico nela Pessoal Como eu falei Na gameplay Vocês podem estar fazendo O set de diminuição Da skill 1 dela Porque vocês viram Que é um skill muito legal Porque quando você ativa Você tem o steady recovery Ou seja Você vai recuperar HP Enquanto estiver na área Do escudo Então isso é bem legal Fora que você consegue Dar freeze nos inimigos Vocês viram aí Que é uma habilidade Muito única, tá Esse skill Então eu curti bastante Essa parede dela Snowwall, né Essa skill 2 Eu não curti muito Que é uma skill Um pouco complicada De você estar pegando Um adversário, tá Fora que ela dá Consolso investido Então eu não gosto muito nisso Porque os defenders Tem que ficar na área Da bandeira, né E ela acaba saindo Quando você usa a skill 2 Fora que é um pouco complicado Vocês pegarem Mas de qualquer forma Eu achei uma personagem Muito legal Falei pra vocês Façam uma building De diminuição da skill 1 Vocês podem estar fazendo Uma building aí Com o set do Luffy Marina e Ford Do Barba Negra Do Marco Ou também Shanks X Essas medalhas São medalhas que focam Muito na diminuição Da skill 1, tá Em especial Vocês podem estar fazendo Do Marco e do Barba Negra Que eu acho que Com Barba Negra Com vocês tem menos Tesouro Você recupera aí Mais rápido A cooldown speed Da skill 1 E também no Marco Quando seu aliado Só ficou no mapa Você também recupera um pouquinho Da cooldown time Da skill 1, tá Então vocês podem estar Fazendo set Uns outros set Muito interessantes Também A Robin O Brook Time Skip Ou vocês podem estar Usando a própria Medalha da Monet Com essa medalha Do evento aí Do LOL, tá bom Ou do Season Porque a medalha da Monet Diminui aí A cooldown time Da skill 1 Quando você leva dano, tá Eu acho que Na questão de utilidade Ela pode servir até mais Que o Vergo Porque o Vergo É muito específico Para os personagens Tipo Loguia, né Aqui na Monet Vocês podem estar Usando com mais personagens Por causa desse status De Freezer, tá Mas não se empolguem tanto, tá Elas têm algumas dificuldades Não até que eu não curti muito Tem essa coisa aí Skill 2 Que é complicada de pegar Pelo menos eu achei Na gameplay, tá Mas de qualquer forma Também ela é um personagem De step Então a gente não pode esperar Também muita coisa Desses personagens, tá Unidade divertida de jogar Talvez vocês se divirtam jogando Mas eu aconselho vocês A guardar diamantes Para a gente ver O próximo Bot Festival Que eu acho que tem esperança De vir sim A Yamato Para o jogo Outros personagens Muito hypante, tá Bom Tá, pessoal Mas de qualquer forma Achei bem legal Como eu falei para vocês Talvez ela tenha utilidade Até melhor no verbo Na Sanctis Até porque ela é Uma personagem vermelha Então ela não vai sofrer Tanto como o verbo Para as unidades vermelhas Tá Aqui de Onigashima O Arcano X O LOL Onigashima God Sop E outras unidades vermelhas Que são muito fortes, tá Mas galera Basicamente é isso Se você gostou Deixa o Gomu Gomu no like Se inscreve no canal Para vocês não perderem nenhum vídeo Então galera Basicamente é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui